1, 2, preste nem te pegar. 3, 4, fecha bem o quarto. 5, 6, segura sua cruz. 7, 8, fique acordado. 9, 10. Segunda, tu pesadelo. E eu falo um pouco bem com vocês, galera, estamos hoje com o Inésia 3D, na nossa deliciosa segunda do pesadelo, vamos lá no New Game, o nome Inésia do jogo já tem um bom conhecimento, você pode ver que os gráficos aqui estão legais, o jogo movimenta rápido, que é bom, porque esse jogo que movimenta muito devagar, me deixa muito enjoado, vamos lá, tomara que tem um terrorzinho bacana, né, pega a pilha, bateria, né, pega o martelo também pra bateria, porque você não pega o martelo também pra atacar nos bichos, não pega, né, você quer saber de bateria? Aqui eu posso pagar a luz, mas fica muito horrível de jogar assim, beleza, empurra a porta, vamos lá, vamos lá, ah, precisa de chave essa aqui, né, eu vi alguém batendo assim, tu, 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 eu disse que não precisava, beleza, o jogo parece ser pequeno, né, galera, mas tá bonitinho, tá mais sem jogar, pode render bom susto de uma historinha legal ainda, né, Peguei, peguei uma de quatro, né, não, não é isso, peguei um amuleto e faltam três, né, beleza, não, não tem nada aqui, ó, mais um amuleto, pique Rony, pega aqui a bateria, as coisas não abrem, a porta abre, Ó, o jubileu, cadê o jubileu? Até agora o jubileu não deu guarda-graça, né? Dando pra aqui, eu já tô totalmente perdido, ó, peguei mais uma, será que é só isso? Pegar a trejeira, pegar a chave, beleza, vou pegar, vou entrar agora lá naquele lugar, que pesar de chave, né, eu tô ligado onde é, vou lá, Ainda bem, né, entrar aqui agora, entrar aqui agora e essa porta, eu acho, beleza, entrei, entrei, nossa, velho, tinha uma cova dentro da casa, pega, 4 e 4, Elias, 1898 pra 1912, né, Beleza, o Elias que morreu aqui, será que, ah, aqui tem tipo uns, uns, uns jarro do Yu-Gi-Oh, ainda bem que eu não acordei o pé de planta, né, caramba, galera, agora eu tenho que saber aonde, velho, tenho que ir naquele lugar, velho, aqui é, pronto, e agora? Beleza, passei, level 2, hospital, vamos lá pro level 2, galera, o pé de planta não me viu na vez passada, né? Entra aqui, tá suave, tá suave, é tipo o pai escapar sempre no labirinto, né, galera? Caramba, que bateria, bateria bem-vinda Aqui não tem nada, aqui, mais um talismã, né, 2 de 4, beleza Bateria aqui, e uma chave, beleza, se a gente encontrar uma porta trancada já se armou, porque Aí a gente já vai E eu acho que o pé de planta tá pra lá, velho Vamos lá, muito silêncio Beleza, peguei Peguei mais uma bateria Tem mais aqui alguma coisa? Não, só exame de sangue Pá, uma gaveta Beleza, agora a gente, tomara que tenha aqui, né Ah, abri, essa porta aqui tem que precisar de chave, né Não, aqui não tem nada Cara, vamos rápido, vamos rápido Ah, vai faltar um só pro passar, pro continue, beleza Aqui tem bateria, ainda bem Nossa, tem que abrir a outra porta ainda, velho Eu vou me bater com o pé de planta, velho Vamos pra cá, vamos pra cá Pé de planta, você está aí Caralho, o pé de planta me viu Corre, meu filho Só correr até o som parar Será que dá meia volta aqui nele? Danada Esse aqui foi trancado aqui Fudeu Não dá pra debar o pé de planta, eu acho Ele deve estar pra lá, velho Ou o pé de planta ali, é Caralho, ele me viu Não, velho Caralho, é dois pé de planta Ah, driblei, driblei Uh, driblei, viu Ah, tem três pé de planta agora Caralho, cuzão Entrei Aqui, peguei, peguei Agora é só achar a portinha, galera Os dois estão ali, os dois estão ali Será que eu devo abrir aqui e sair correndo pra lá? Já era, fiz isso Já fiz isso, agora foda-se Eu vou Vou, vou, eu vou conseguir Vamos lá, vamos lá Abre a porta Abre a porta Beleza, abri É nóis É tetra Próximo level, papai Beleza, galera Se você quiser que eu jogo o level 3 Bota aqui nos comentários Eu vou parar por aqui Dois levels por vídeo Se tiver 3 e 4 No próximo vídeo eu trago 3 e 4 Se vocês quiserem se pedirem aqui no comentário Valeu, galera Se você gostou, deixa eu gostar aqui embaixo Compartilhas sociais Mostra esse vídeo pros seus amigos Que vai ajudar bastante o canal a crescer Muito obrigado Fiquem com Deus Falou, galera Se inscreve Ei, você que me assiste pelo celular Gostou do meu conteúdo Faz uma favorita pra mim Por favor Clica em inscrever-se Logo após clicar em inscrever-se Clica nesse íconezinho Do sino Pra receber todas as minhas notificações Isso é muito importante E você fez uma grande experiência no canal Muito obrigado Um beijo, um abraço Fique com Deus Valeu